Fala meu povo, já na área, tudo bem com vocês? Bom, o formato do vídeo hoje é um pouquinho diferente Acho que vocês podem ver, eu estou no escritório Vou dar um treinamento pessoal aqui E eu decidi fazer esse vídeo, na verdade eu já queria ter feito esse vídeo essa semana Durante a semana, quando ocorreu o fato todo que me levou a toda essa reflexão De trazer esse conteúdo para vocês hoje Só que essa semana ela foi embaçada, foi bem corrida Espero que da semana passada, semana passada eu estava muito, muito, muito cansada Exausto, não consegui fazer o vídeo da semana passada, infelizmente Essa semana não foi diferente, mas como eu descansei no final da semana passada Eu consegui dar uma relaxada E decidi trazer esse conteúdo para vocês aí Espero profundamente que vocês gostem Ele não é um conteúdo de fato deveras técnico Porém, ele é um conteúdo que eu acho que pode agregar na sua vida técnica Então vamos lá, sem mais delongas O que acontece? Essa semana eu estava num grupo do Telegram, do Asterisk lá Acho que era o grupo Asterisk, SCF, Community, algo do tipo É que eu tenho muito grupo, e acho que de Asterisk tem uns dois, três E aí um participante em questão, não lembro o nome agora Eu tive que procurar, enfim Comentou que estava com muita dificuldade de conseguir evoluir tecnicamente em Asterisk E crescer e fazer as paradas e tal E falou, cara, e aí uma coisa que me chamou a atenção Pô, não consigo nem rodar a ISO E aquilo eu já notei que assim A dificuldade ela estava tão grande E aquela dificuldade estava angustiando tanto aquela pessoa Que estava chegando a ponto de bloquear ela Porque convenhamos Você baixar, entrar lá no site do CentOS, do Debian, do Isabel Do que seja Que na ocasião em questão ele não comentou exatamente do que era E baixar a ISO ali E configurar a parada Aquilo não era uma questão técnica exclusivamente, né Aquilo era de fato um bloqueio, cara Um bloqueio que estava rolando Um bloqueio dele técnico Aquilo estava fazendo com que ele não conseguisse de fato desempenhar Um bloqueio não era técnico Era psicológico Algo da dificuldade dele ali E tudo bem, normal Todo mundo, todos nós temos dificuldade Estou mudando aqui Que eu notei que com monitor a claridade fica melhor no meu rosto Estava muito escuro E beleza Cara, puta E aí você entende que a questão de dificuldade técnica Pode impactar o psicológico Fazer você ficar bloqueado E não conseguir fazer aquilo que você deveria fazer E aí eu escrevi um texto ali no grupo e tal Explicando um pouco a questão Da minha experiência com o aprendizado Só pra embasar pra quem não me conhece Eu estou há 15 Mais de 15 anos no mercado, né Comecei ali com 13 anos Estou lá um pouco mais de 15 anos Com telefonia Devo estar uns 13, tá Com asterisk, né E cara Toda essa jornada Esses 15 anos ali Foi muito aprendizado Muita coisa que eu tive que bater cabeça Muita coisa, sei lá De 100% do meu conhecimento Pelo menos 70% Foi autodidata Então Assim, sofrimento com aprendizado Eu tenho um pouquinho de know-how E aí até Toficalizei um pouquinho O que eu queria falar Com vocês Sobre assim Que faz parte do título, né Como que eu consigo aprender asterisk Ou qualquer outra coisa Sozinho Eu sempre fui muito sozinho Tem alguns amigos Próximos Próximos Que nos ajudam Que a gente se ajuda Mas sempre fui muito sozinho Nessa questão do aprendizado E aí eu Quis passar um pouco Da minha experiência Inclusive do meu ponto de vista Se alguém tivesse me falado E me dado essa atenção Talvez eu tivesse Tivesse sofrido um pouco menos Então Primeiro ponto que Eu anotei aqui Eu falei na ocasião No grupo E em forma de texto Talvez não tenha ficado tão claro Como eu gostaria que ficasse Mas o ponto é Qualquer rotina de aprendizado Ela dói E isso é algo muito comum E explicado pela natureza Pela física e tudo A física já explica que A força de você tirar algo Da inércia Para o movimento Ela é muito forte Se você tem algo parado De fazer esse algo andar Ela é muito forte Conhecimento também Então assim Adquirir o conhecimento Somente no começo Ele é muito mais difícil Muito mais sofrido E se a gente deixa A dificuldade nossa De assimilar Esse conhecimento Acaba deixando Se afetar A nossa psicológica A ponto de nos travar Nos bloquear Como era o caso Desse colega Isso pode Cara Destruir E transformar O processo de aprendizado Num processo horroroso Onde você acaba Ficando até Desgostoso Daquilo que você Está tentando aprender Desenvolver Desempenhar Na sua vida Então A gente tem Que por em mente Que apesar De um processo Dolorido Ele é um processo De construção É como construir Um prédio Vamos ser bem sinceros Eu se fosse pedreiro Eu ia ficar puto Eu ia ficar cavucando Lá Para o fundo Algo que ninguém Vai ver Só que sem a fundação O prédio cai Então assim O processo de construção Do conhecimento O processo de construção Profissional Ele é um processo Que ninguém Na real vai ver Mas é um processo Que sem ele Você não tem fundação Você não tem estrutura Para conseguir Adquirir esse conhecimento Então Ele é um processo Doloroso É um processo Que eventualmente Ninguém vê Que ninguém valoriza Porém é um processo Importante Transforma esse processo Uma vez desse Apenas um processo Doloroso Chato Transforma esse processo Num processo Que você tem a ciência Que você coloca na sua mente Amanhã Conta ou fecha Amanhã vale a pena Daqui a 10 anos Vale a pena Hoje Frutos que eu tenho De todo esse embasamento Toda essa base Eu colho hoje 15 anos depois Na época Eu achava um porre Mas eu colho hoje 15 anos depois Então eu recomendo Que Você tente Ressignificar Essa dor Do processo De aprendizagem Se eu movimentar Dói Mas vale a pena Deixa eu pegar o segundo ponto Tenha uma metodologia Quando eu digo Metodologia Não necessariamente Um curso Não necessariamente Enfim Por exemplo Eu tenho meu curso E alguns outros cursos Que eu estou desenvolvendo Que tem a metodologia Então tem um caminho A do B Do B Do C Do C Do D E assim sucessivamente Normal Mas quando você vai Construir o processo De aprendizagem Cara Monta ali Uma metodologia Cara O primeiro passo Que eu quero fazer Eu tenho que No caso do exemplo Que eu dei Para esse colega Cara Que Linux Eu vou usar Cansei de ver nego Por exemplo No caso Asterisco em específico Ah Eu estou usando Debian Mas estou vendo Tutorial CentOS Estou usando CentOS Mas estou usando Tutorial Debian Pô Defina e fala assim Não Vou usar Ou então Se você não consegue Definir agora Defina o seguinte É Vou usar Esta tecnologia Vou pesquisar Qual Linux Vou usar Depois vou pesquisar Depois disso Quando ele definido Vou pesquisar Um tutorial Para a instalação Do asterisco Dando exemplo Do asterisco É uma coisa Que eu falo no canal Sempre é legal Que a gente Meio que tem um beabá E acho que faz sentido Com a minha audiência também É Pô Vou pegar um tutorial De instalação Do asterisco Para essa distribuição Depois eu vou fazer A compilação E tal Se eu tiver erro Aqui Se eu tiver problema Que agora Estou começando a entrar na prática Vou buscar os colegas Da comunidade Vou buscar o pessoal No Instagram No Youtube Vou buscar o Jean Toma aí Toma Vou tentar aí Fazer Beleza Pô Qual que é o próximo passo Agora Quero criar um ramal No PJSIP Puta Vou pesquisar Como que eu crio Pá 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 Bati cabeça Consegui Beleza Agora eu vou fazer Esse ramal Falar com outro ramal Que eu também criei Não consegui Consegui Puta Beleza Legal Agora eu vou criar Uma máscara Vou pegar aqui Um tronco VoIP Da operadora De uma operadora XYO Z Vou fazer registrar Puta Consegui fazer registrar Puta Legal Agora eu vou fazer Uma chamada de entrada Chamada de saída E aí assim Cria esse ponto Primeiro Para você ter um norte Segundo Aí entra um pouco Da questão psicológica Quando você Tem lá Uma lista de tarefas Com 10 tarefas Você mata a primeira Você mata a segunda Você mata a terceira Aquilo psicoticamente Vai te dando a recompensa Que você precisa Para continuar trilhando E cumprir lá Os 10, 20, 30, 50, 100 itens Na sua lista Para você poder progredir Detalhe O que eu estou falando aqui É o que eu uso O que eu estou usando Por exemplo Para desenvolver O meu conhecimento E algumas tecnologias Que eu quero utilizar E que eu quero Inclusive trazer Para vocês aqui no canal E talvez criar treinamentos Inclusive A metodologia que eu uso Eu não estou falando Balela Coisinha que você acha Você acha aí Um vídeo de Youtube Talvez Sei lá Mas eu É a metodologia que eu uso Que eu uso Para mim Então se você não tem Um acesso ao curso Ou algum curso Que você não serviu Cria ali cara O que você quer Vai pesquisando Vai desenrolando Isso vai te ajudar A você chegar Em algum alvo Em algum destino Que você deseja E vai te dar um norte Também vai te motivar Psicologicamente falando De forma que você for Formatando Ponto a ponto Beleza Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa E cara Muito muito importante Esse Quem é meu aluno Nos primeiros módulos Lá do curso de asterias Que eu bato pra cacete Nesse terceiro ponto Ele é terceiro Aqui nesse vídeo Mas não quer dizer Que ele é menos importante Que os dois primeiros Ele tem um grau De importância Tantos quanto Cara Pelo amor de Deus Valorizem a teoria O que acontece Se é legal Você ir lá pra cima Configurar as paradas Sair fazendo É massa Só que Se você também Não dedicar um pouquinho De tempo Em valorizar um pouquinho A teoria Em aprender um pouquinho Sobre a teoria Cara Você pode até Ser um excelente Copiador de tutorial Mas você não sabe O que você está fazendo Então vamos lá Voltando em asterias Esse que é o assunto Que eu mais falo Aqui no canal Por enquanto É Cara Não adianta Não saber Você saber Criar um ramal Mas você não entender Por exemplo Não fala de PJCIP Cara Você não entendeu O que é o AOR O que o AOR cria Os contactos Que ele cria abaixo O que necessariamente É o endpoint Os outs As camadas de transporte Etc Não adianta Você saber Criar um ramal E na hora Que você executar Uma chamada Você não conseguir Capturar Uma civilização CIP Pelo SNGREP Não adianta Você Copiar Os tutoriais Mas você não saber A estrutura De configuração De como As coisas funcionam Busca um pouco Da teoria Também Tem muito tutorial Na internet Que explica Também um pouco Da teoria Então Foque na prática Mas quando você For montar Essa metodologia Coloca um pouquinho Também De estudo Na teoria Inclusive É o que eu faço Voltando mais uma vez Cara Não estou Tirando coisa Não Estou falando É o que eu faço É o que eu faço Tá Pega Ah Eu quero ver Isso aqui Aquilo Aquilo Outro Pega um pouco Da documentação Dá uma olhadinha Dá uma lidinha Tenta entender Não conseguiu entender Pega amanhã Tenta entender De novo Lê outras documentações Se você está pegando A versão em português Não está conseguindo entender Jogando a do inglês Às vezes no inglês Está mais claro A tradução ficou uma bosta Se você está pegando Uma de inglês Que a tradução Que o português Você não achou nada traduzido Ou você achou Era uma bosta Traduz ela Para o português E coloca Para a comunidade Faça alguma coisa Também pela comunidade E com isso Você vai conseguir Começar a criar Uma base O fundamento Aquilo que ninguém vê Mas que daqui 15 anos Vai fazer muita diferença Na sua vida E dos tópicos Que eu anotei É isso E eu já vi Que o vídeo Está ficando grande Também Então também Não quero um vídeo Muito grande Vocês podem ver Que os vídeos Nos canais São curtíssimos E eu não gosto De vídeo muito grande Também Eu acho Que cansa Enche o saco Bom meu povo Era sobre isso Que eu queria falar Sobre o processo De aprendizagem Eu espero que De verdade Fundo meu coração Que vocês consigam Elevar a forma Como vocês fazem Estudos As tecnologias Que vocês aprendem E que vocês consigam Evoluir um pouquinho mais E que cara Vocês consigam crescer Com esse Não desabafo Mas um pouco De testemunho De experiência Do longo Da minha carreira Que meu Está no começo ainda Se Deus quiser E que vocês Consigam evoluir Que isso te ajude De alguma forma Então Cara Se você também Conhece alguém Que meu Está patinando No estudo Está querendo estudar E não está conseguindo Manda esse vídeo Se você Se você Esse cara Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Também Se você gostou Disso daqui Se isso fez sentido Se você já passou Por isso também Comenta aqui Curta esse vídeo Compartilha esse vídeo Se você não é inscrito No canal Cara Se ajuda De coração Eu paro um pouquinho Do meu tempo Todas as vezes Que eu posso Para estar aqui Trazendo conteúdo Para vocês E é de coração Espero que Isso Ajude vocês De coração Um excelente sábado Excelente final de semana Estou muito satisfeito Estou muito feliz Com a semana E por tudo que Tem rolado Galera Muito obrigado Tamo junto Aquele abraço E aí Tchau